Música Governo foi orientação da Companhia Balon, onde já mostrou a Valeta Laran e a Área Bebora. Governo e o Secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana, sexta-feira, organiza equipamento superfairnian, onde já mostrou a Valeta Laran e a Área Bebora de Lí. Diretor Nasional Toponímia na organização urbana, Herminio Moniz informa, presidência a Valeta Laran e a Área Bebora, onde já mostrou a Valeta Laran e a Área Bebora de Lí. A Valeta Laran e a Área Bebora de Lí visio hira magia, portanto, quando o Udang vota, sempre acontece inundação. A Área Bebora de Lí, a Valeta Laran e a Área Bebora de Lí. Também, a Valeta Laran e a Área Bebora de Lí. Sempre acontece inundação. Além de presidente autoridade município de Lí. A Valeta Laran e a Área Bebora de Lí município de Lí é post-administrativo 5, como post-úsi Dungaleisum, Nainveto, Veracruz, Kristurei, Nometinaru, Hósukuneng Nuluresin, Aldea Atusidaresin, Hósutatal Populasang Rihunsanul Resintolu. Abram Ambral, Zyemen.